Vamos lá! Ari, I, I, I Opa! Acho que agora é ok Ok, ei, ei, ei I, Ari, I, I Não, 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 não Gente Não, mas é inteligência artificial, Ari Som, 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 um, dois, três Inteligência artificial, Ari, I, I, I E agora? Alberto, Herto, Herto, Herto Do Mocambinho, Inio, 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 Inio Arizinho, Inio, Inio, Inio Chama a Rony, Aline Doce, Iter, 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 Iter Farolito, Ito, Ito, Ito Pra eu poder ler a minha manchete Et, 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 Et Et, Et, Et Farol, ou, ou, ou Eita, eita, eita Ah, acabou E agora acabou Graças a Deus Não é? Acabou Acabou o estoque de palavras Tá aberta a temporada de super plenárias Por quê? Ari Ari, Farol Desculpa aqui, mas Você sabe que a Meu Norte já foi SBT Lembra disso, né? A TV Meu Norte começou SBT, correto? Exato E passava o Bozo Passava O Bozo dizia assim O Bozo original, né? O Bozo original Ele dizia assim Que peninha de galinha Eu lembro Então é isso Que acabou o eco Que peninha de galinha Estávamos todos divertindo Amadeu, essas plenárias Parecem ser, assim Fazer parte da estratégia De todos os pré-candidatos O Fábio Novo tem ido Às plenárias do Partido Dos Trabalhadores O Franzé vai iniciar Pelo bairro Pissarra Na Zona Sul Agora é dia 21 Às suas super plenárias Com os partidos Que o apoiam E ontem eu apurei Que Bárbara do Firmino Também fará super plenárias A primeira delas No final deste mês de junho Começando pela Zona Norte De Terezina Por quê? Porque é na Zona Norte Que o pai dela O ex-prefeito Firmino Filho Tinha ali Um dos seus pontos Mais fortes De contato direto Com o eleitorado Ele gostava de caminhar Pelos bairros De ter o contato Que era o estilo dele Bater perna pelos bairros E que a filha Vem replicando Na pré-campanha E aí eu perguntei Vai convidar O ex-prefeito Silvio Mendes Para integrar Essas plenárias A resposta é Sim Ele será convidado Não se sabe ainda Se ele vai Ou se ele não vai Mas se ele for Inclusive a essa primeira Neste mês Lá na Zona Norte Já é uma sinalização De que o diálogo Está superando Os egos Ela acabou de dizer Para a Cate Que da parte dela Não há isso Vamos esperar então Agora para saber Se ele vai Ela já sinalizou Que acha que é Importante É imprescindível Tê-lo Na chapa E no grupo Então ela está Só sinalizando Positivamente Para o doutor Silvio Vamos saber Qual é a resposta O feedback dele Para esse discurso De diálogo Eu concordo com a Cíntia É um discurso Bem azeitado Da pré-candidata Ô Apoliana É tapete vermelho Braços abertos Paz e amor O doutor Silvio Vai Eu estou fazendo Inclusive essa pergunta Para ele agora Estou digitando aqui Mandando mensagem Olha Madeira O Ari falou aí Nessa questão Da identidade Com a Zona Norte E assim O presidente da Assembleia O deputado Franzei Ele tem Já Essa coisa de Arregimentar lideranças Muitas da Zona Norte E eu cito aqui O suplente vereador Nilson Cavalcante Que era realmente Também muito ligado A Firmino E está Apoiando a pré-candidatura Do deputado Franzei Então assim É Porque a gente está falando Dos pré-candidatos Falei do Fábio Novo Falamos da Bárbara do Firmino Com as plenárias dela A partir deste mês O deputado Franzei Vai receber dois apoios Ontem à noite Do Dos suplentes de vereador Professor Carlos Augusto E Sérgio Vilela Eles estão aí na foto Que eu lhe mandei Nájila Ao lado de suas Respectivas esposas Então foram dois apoios O que mostra Que o presidente da Assembleia Continua se movimentando Continua na pré-campanha também É importante registrar isso Porque a gente tem falado muito Do candidato governador Que é Fábio Novo Não há mais dúvidas Sobre isso Ele Prófio Franzei Admitiu a Marta Santos Mas ele também Vem recebendo Essas adesões Eu botei lá no grupo Nájila Aquela foto do Do Franzei Pronto Está aí na tela Ali é o Sérgio É o Sérgio Azul E o professor Suplente Muito bem votado Professor Carlos Augusto Com o Franzei Que permanece Ele disse que Enquanto não Ouvir do governador Ele segue Pré-candidato É Até outubro Que era o combinado Correto Até outubro Que era o combinado Atenção De seu Arco Verde Porto Alegre Parque Piauí Morada do Sol E São Joaquim As drogarias Ferreira Tem promoções Especiais Para vocês Porto Alegre Parque Piauí Morada do Sol E agora também No São Joaquim Todo sábado Tem promoção De fraldas Infantil E adulto Nas drogarias Ferreira Temos também